Eu joguei Assassin's Creed Valhalla por mais de 3 horas, quase 4 horas E no vídeo de hoje eu vou responder as suas principais perguntas Será que a Ubisoft ouviu os fãs e trouxe aquelas características que a gente tanto ama dos jogos clássicos? Ou será que ele é só uma roupagem nova do Assassin's Creed Origins e Odyssey? Quando eu postei no Twitter que eu tava jogando, muita gente demonstrou muita curiosidade Então eu achei que a melhor maneira de abordar esse game ia ser respondendo essas perguntas Que vocês tem na cabecinha de vocês sobre o Valhalla Até porque vazou o gameplay na internet, agora tá liberado postar Então vocês vão ver tudo com uma qualidade melhor e tal Então eu decidi tirar essas dúvidas e nesse vídeo mostrar essa gameplay e conversar com vocês sobre o game Mas antes eu queria agradecer a Ubisoft pela oportunidade E eu acho que a gente tem muito que reconhecer o excelente trabalho da Ubisoft Em especial da Ubisoft Brasil A maioria das empresas, depois que anunciaram o fim da E3, beleza, fizeram a apresentação, não sei o que Mano, a Ubisoft fez questão de dar experiência de jogo pra gente E respeitando a quarentena, né, pra gente não ter que fazer aglomeração desnecessária e tal Eles mandaram um esquema pra gente jogar Tipo pelo stage, a gente jogou por streaming Só que, mano, a maioria das empresas ia só mandar o link pra gente A gente ia ter que jogar com lag aqui do Brasil Daquele jeito a gente ia ter que dar nossos pulos A Ubisoft, ela trouxe os jogos aqui pro Brasil Ela colocou um servidor no Brasil só pra gente poder fazer esse teste Pra gente poder trazer essa impressão pra vocês Tem de todo o material, tá traduzido pra português do Brasil Tá legendado Eles fizeram de toda a estrutura pra que a gente pudesse produzir esse conteúdo pra vocês Fizeram horários incríveis Mano, foi um trabalho muito foda da Ubisoft Brasil E também da agência que trabalha com eles, da Rosa Reis Então eu queria deixar meu profundo agradecimento Que independente do que você tiver pra falar ou não da Ubisoft A Ubisoft Brasil vem sendo incrível nos últimos anos Vem trabalhando de uma maneira sensacional E com muito respeito pelo nosso mercado Seja nas localizações, seja na estrutura Então fica aqui meu imenso agradecimento E um abraço pra todo mundo da Ubisoft Que é uma equipe que eu gosto muito E cara, foi impecável Foi muito fera a gente jogar pro streaming Não tinha atraso na resposta, sabe? Foi muito foda, sério Então muito obrigado Ubisoft Outro ponto que eu tenho que exclamar aqui Antes de a gente entrar na noção do game É que isso aqui não é um review Não é uma análise Pra eu fazer um review eu preciso do jogo completo Eu preciso do jogo final E esse não é o jogo completo É uma build de uma área do mapa Que já tá bem desenvolvida Que já tem bastante coisa Mas tem muita coisa pra melhorar E não se tratando de um review Eu também vou ignorar bugs Porque aconteceram bugs na minha jogatina Nada que tenha atrapalhado a minha experiência Mas além de tudo eles deixaram bem claro Que essas coisas podiam acontecer Porque o jogo ainda não está finalizado O jogo ainda não está pronto Então se você vê algum bug visual Alguma coisa aí Saiba que isso não atrapalhou a minha experiência E que sim vai ter Porque é uma demo É uma alfa É um teste Não é o jogo final ainda Então a gente não tem que levar isso muito em consideração Ok? E hoje eu vou chegar falando logo com você Fã de longa data Que reclama que nunca saiu um Assassin's Creed Tão bom quanto Assassin's Creed 2 Que nenhum assassino foi tão legal quanto o Ezio E que enfim Tá tudo isso Muitas pessoas tinham reclamações com a Ubisoft Com relação ao fato de desde o Origins O Assassin's Creed ter virado um RPG Quando eu digo RPG É exatamente você ter uma arma mais forte que a outra Sair em número da cabeça Esse tipo de coisa A jogatina de furtividade sempre teve presente dentro do jogo Mas era dentro da mecânica de RPG Então você dar um hit furtivo Dava muito mais dano do que as outras armas E se você acertava sua build Você matava o cara insta mesmo Sendo um RPG Então a furtividade estava dentro do jogo Mas ela estava dentro de uma mecânica de RPG Que a maioria das pessoas não conseguiu abraçar E ter tanto carinho quanto era nos jogos de antigamente Pra você eu já vou falar logo de cor A furtividade está muito, muito, muito presente no game Tá? E está muito forte Eu limpei um forte inteiro Só sendo furtivo Eu matei um chefe de um forte Com um hit Porque quando a furtividade Ela dá insta-kill na maioria dos soldados E quando você vai num chefe Tem um minigame muito simples Que eu demorei um pouco pra aprender E que você mata esse líder do forte Em um hit Então a furtividade Ela está de volta Eu sinto que isso foi uma reação da Ubisoft E as reclamações Da falta de furtividade nos outros jogos Mas Não quer dizer que o jogo Voltou a ter as características Que vocês tantos gostavam No Assassin's Creed 1 e 2 e etc Eu acho que aqueles jogos tinham uma pegada De você olhar pra uma situação E você se sentir mais fraco Que todos aqueles inimigos Porém Você ia furtivamente E criava um cenário melhor Eu acho que isso era mais a pegada Da Assassin's Creed antigamente Que o pessoal sente falta Não só necessariamente da furtividade E aí pra compensar isso Eles colocaram a furtividade A ser super efetiva É muito forte Eu achei forte até demais E aí quando você vai pro combate Frente a frente Surge barrinhas de vida Ataque forte Ataque fraco E a build vai mudar O número vai subir da cabeça Aquele padrão RPG Que eu gosto muito Falando que eu gosto muito É importante também falar que Eu amei o Assassin's Creed Odyssey Pra quem não sabe Ele é tipo meu segundo Assassin's Creed Odyssey Na minha lista De top Assassin's Creed Então eu só gosto Eu só gosto mais Da memória afetiva Que eu tenho do 2 Do que Do que eu tenho gostado Do Odyssey Eu amei o Odyssey Eu tenho mais senhoras Eu tô doido pra zerar As DLCs que eu enrolei Enfim Então Pra quem gosta de RPG Eu sinto que Esse vai ser mais um prato cheio Assim como o Odyssey foi Pra quem não gosta de RPG Pra quem tem saudade Daquela ferramenta furtiva Ela tá sim de volta E ela tá muito presente E ela tá muito forte Só que a mecânica de RPG Dá uma liberdade criativa maior Pra Assassin's Creed Então por exemplo Seria impossível Nos Assassin's Creed antigo A gente lutar contra um minotauro Que nem rola no Odyssey Ou contra um ciclope Que nem rola no Odyssey E eu já lutei contra uns bosses Nessa Nessa gameplay E esses bosses são mecânicas 100% RPG Com esquiva no tempo correto Porém uma barra de vida gigantesca Então eu lutei contra uma besta mística Lá Um cachorro gigante Muito louco Eu lutei contra um pescador Nórdico gigante Com uma lança E eles não Podiam ser mortos Pela furtividade Ou com duas Três espadadas É uma luta que leva um tempo Que tem uma dificuldade Então eles tentaram Meio que deixar De uma maneira mais linear Mas eles respeitaram Essa mudança pro RPG Que eu e muitas outras pessoas Amamos Mas eu sei que tem pessoas Que não gostam Então As pessoas estão perguntando Ah é um Odyssey Com uma nova roupagem Sim Sim Porque é isso que sempre acontece No Assassin's Creed Na maioria dos jogos Em sequência Então a Ubisoft lançou Assassin's Creed 1 lá E aí colocou aqueles elementos De furtividade Não sei o que Aí o 2 já vem Com mais alcance Com mais ferramentas Com não sei o que Aí vem toda a sequência Aézio Cada jogo da sequência Aézio Ia apresentando Uma ferramenta diferente Um era um gancho Pra você alcançar mais alto O outro era arma na mão Então cada vez Que eles vão fazer o jogo Eles vão evoluindo As mecânicas E tá sendo assim Desde o Origins Então o Origins É aquele RPGzão No Egito e tal Do Origins pro Odyssey Tem muita mecânica nova Tem muita coisa nova Mas ainda é um RPG Ainda respeita aquela mesma Angel E a mesma coisa Tá vindo pro Valhalla agora Uma dessas mecânicas Muito legal É a possibilidade De você colocar armas Nas duas mãos Que é uma característica Bem viking mesmo Eu passei grande parte do jogo Jogando com dois machados Um em cada mão Depois eu testei armas grandes Então um machado grande Ou a lança Tentei mudar Coloquei um mangual Em uma mão E um machado na outra Você pode inverter as mãos Você pode até mesmo Parece que equipar dois escudos Nessa demo não tava disponível Mas eles já falaram Que vai ser possível E tudo isso vai mudando As suas mecânicas de luta Então os dois machados Eram muito rápidos E causavam pouco dano O machado grande Ele quebrava a defesa Dos adversários E dava stun neles Então você vai escolher as armas De acordo com a situação E você consegue fazer Uma gama gigantesca Ainda como RPG Tem também a evolução do game Então você vai colocar Seus pontos nas habilidades Na furtividade Pra você dar mais dano Com o arco Coisas desse tipo Ainda são muito presentes Aliás eu joguei muito Com o arco No primeiro No Odyssey E o arco Me ajudou bastante Agora nessa demo Do Valhalla Pra enfrentar as lutas Mais difíceis Mas o arco Pra mim é a parada Que mais tem Aquela característica De RPG Você vai dando flechada Irmão E vai subindo Numerozinho E vai matando O cara aos poucos Tá ligado Então isso é uma parada É óbvio que tem dano Crítico na cabeça E tudo mais Mas enfim É uma das coisas Que fica mais claras Dessa mecânica nova De RPG É quando você puxa O seu arco As habilidades Estão no mesmo esquema Do Odyssey Você segura o RT E você dá o comandinho Ou o LT E dá o comandinho E aí você puxa Tipo uma flecha especial Ou dá um chute Eu gostei pra cacete Tem uma porrada De habilidades Tem uma que eu cravava Machado nas costas Em cima dele E dava a finalização Mano Era animal E funcionou muito bem Ainda sobre mecânicas Tem também agora As mecânicas de guerra Ela já tava meio que presente No Odyssey Naquelas batalhas campais Agora você tem as raids Que eles chamam São as invasões Os vikings vão até Uma fortaleza E você tem que ir avançando E quebrando portões Do adversário E no meio disso É uma guerra Os arqueiros ao redor É uma coisa que você tem Que se livrar Então você tem que Ou você pode escalar E matar os arqueiros Na mão Ou você vai matando eles Na flechada Explodindo coisas no ambiente E tudo isso vai gerando Essa batalha complexa Da raid Você vai derrubando Os portões E vai avançando Até você enfrentar O boss Então ainda assim Tem várias maneiras De você abordar isso Várias builds Pra você fazer Mas nessa hora Que a porrada É frente a frente Você não tem tanta Opção da furtividade E aí a hora Que é machadada É porrada É escudo estourando É uma loucura É muito legal E as habilidades São muito necessárias Então é mais uma mecânica Que tá sendo bem encaixada E a questão do desenvolvimento No mapa também Porque você tá tomando Terras E você vai desenvolvendo E você vai explorando Tem três elementos Um dos elementos É a riqueza O outro é os mistérios E o outro é os segredos E tudo isso Você vai fazendo Pra ficar com o exército Mais forte Pra upar o seu personagem E pra liberar Novas ferramentas Pra você ir usando Exploração RPG Vocês já entenderam isso A gente tem o Eagle Eyes Mas voltando com a visão De Odin agora É muito legal Porque eu achei Até um pouco contraditório Quando você abre o mapa E os segredos E você quer chegar A algum ponto de interesse É um pontinho Brilhante Disfarçado no meio do mapa Por outro lado Você segura Pressiona o seu analógico direito Ele brilha tudo E revela tudo Mano Revela onde estão os inimigos Revela onde estão as chaves Então ao mesmo tempo Que ele é muito sutil Pra você explorar E ter que descobrir Cada uma das coisas Que tá presente Ao mesmo tempo Quando você usa a visão Desse jogo Antigamente era águia Enfim Você aperta o direcional Pra cima Marca os pontos de interesse Isso não mudou Pra movimentação Você tem a opção Dos cavalos e barcos Na demo a gente jogou Com um cavalo Ele tinha energia Uma barra de energia Então você ia andando Ele ia gastando essa energia Eu achei essa mecânica Um pouquinho chata Mas eu acho que eu entendo Porque você deve ter Uma variedade de cavalos No game E isso vai te dando Novos cavalos Mas quando a barra acaba O cavalo anda devagar Mas normalmente deu pra fazer E é muito melhor Na minha opinião Do que os barcos Olha Eu sinto que Assim A parte do Origins Que eu menos gostei Foi a parte de barco Eu achava aquilo Muito, muito, muito chato E aí o Odyssey Deu uma melhorada Eu me divertia pelo menos Sabe Eu precisava de ficar Um pouco repetitivo com o tempo Eu achava legal Do jeito que você evoluía Mas era legal Era legal Eu me diverti no Odyssey E é engraçado Mas o pouco que eu joguei Com o barco Eu joguei muito pouco Inclusive E acho que Eu tenho que frisar de novo Que é uma Eu não joguei um jogo completo Então é possível Que talvez eles murem isso Mas eu senti um retrocesso O barco era meio que menor Ele tinha menos funções Eu espero estar enganado Porque eles acertaram Um pouco a mão no Odyssey Então pra mim Um retrocesso Na parte dos barcos Ah não Eu achei a parte do barco Muito chata No Origins Muito chata E no Odyssey Como eu falei Legal Mas no Valhalla Tava muito chato Então assim O pouco que a gente jogou Eu fugi dos barcos O que eu consegui Porque na verdade Os barcos Os vikings usavam mais Pra transportar E pra lutar em terra Então eu meio que Entendo Mas ficou chato Eu espero Que eu não tenha Que eu esteja enganado Eu espero Que o jogo me surpreenda Eu espero que não seja Chato o barco Como pareceu ser chato Nessa demozinha Que a gente jogou Bom Resumo da ópera Eu me diverti bastante Nessa experiência Foram três horas legais Eu Mano É muito da hora Você sacar seu machado Você cravar Nas costas do maluco Dar um bicudão Ele sair voando Você pisa na cabeça dele Joga o machado No outro E mano No meio da raid Aquela loucura E aí na hora Da treta O X1 No formato RPG Funciona Então Puta Você enfrenta Uma criatura mexica Um cara fodão Ele tem uma barra de vida Você tem que aprender Como é que ele ataca Esquivar no momento certo Tudo isso Eu acho que Faz a experiência Do Assassin's Creed De Valhalla Ser muito legal Esses elementos Que eles colocaram No Assassin's Antigos Para tentar aproximar De novo Essa comunidade Da furtividade Por enquanto Estão meio desequilibrados Dentro da mecânica de RPG Mas funciona Sabe Então você pode Só a fase de você ter Opção de como limpar Uma base Se você vai querer ser furtivo Ou não é muito legal Eles voltaram também Por exemplo A parada da imersidade De se fundir No meio das pessoas Então você tem agora Um gorro Que você joga assim Na cabeça E você fica mais furtivo Andando pela cidade Enfim Então eles colocaram Alguns elementos Que deixaram A furtividade Mais próxima Daquilo que o pessoal Pedia Nos antigos Assassin's Creed E funciona Sabe Então tudo ali Está parecendo Que funciona bem Na hora da mecânica Eu passei 3 horas Que eu nem vi passar Não acho que De novo Acho que Ah vai ser o melhor Assassin's Creed Da história Vai ser o melhor jogo Não acho que ele vai ser Um jogo que ele vai Explodir cabeça Mas acho que ele vai Agradar bastante Quem já estava curtindo O Origins E ele provavelmente Deve agradar Agradar uma galera Que não gostou Do Origins E do Odyssey Até pela temática Viking Até como eu falei Por essa questão Da Hidden Blade Ser tão efetiva Então tem alguns elementos Do Assassin's Creed Que o pessoal já gosta Então é aquilo Quem estava curtindo Acho que vai ter Um prato cheio Sabe Quem gostou do Odyssey Vai gostar do Valhalla Se eles fizerem Esses ajustes finos Em bugs Que eu falei Que eu não vou relevar Aqui para comentar Tem obviamente Pontos negativos Como todos os jogos Mas eu tive Eu me diverti Eu acho que Esse é um ponto Importante para falar Eu me diverti Bastante no game Esse tempo jogando Foi muito legal Deu para fazer Bastante coisa Deu para explorar Bastante Algumas mecânicas Ainda não estavam Claras para mim Então eu não sei Se faz sentido Eu explorar mais Não sei se faz sentido Eu focar mais Em evoluir o meu exército Eu não sei Não deu para saber Com o tempo que a gente jogou Mas Como eu falei De maneira geral Divertida Se você gostou do Odyssey Se você gostou do Odyssey Você com certeza Vai gostar do Valhalla Se você não gostou Do Odyssey Se você jogou Se você jogou E não gostou Tem uma chance De você gostar Do Valhalla Sim Tem uma chance De você sentir Um pouquinho Daquilo que você Que você sentiu A falta Então É uma mecânica nova Eu senti que as mecânicas De RPG estão mais divertidas Do que difíceis Então Agora a hora que eu olho Para essa composição Eu acho que vai funcionar Para mais pessoas Eu acho que tende A trazer mais público Para Assassin's Creed Mas Grande parte das pessoas Que não curtiram O Odyssey Ainda não vão curtir O Valhalla Essa é a parada E eu não sei Até quando a Ubi Vai continuar investindo Nessa parada de RPG No Assassin's Creed Mas eu sinto que dá Uma liberdade criativa Principalmente Na hora de colocar Inimigos Que eles vão continuar Usando Porque funciona Porque traz conteúdo Porque traz DLC Porque traz hora de jogo Porque traz desafio Porque traz vídeo viral Então Tudo isso Eu acho que gera Um envolvimento Da comunidade Naquele RPG Naquele desenvolvimento Nas armas Nas skins E eu acho Que é o tipo De coisa Que a Ubisoft Procura Nessa sequência Nessa sequência De Assassin's Creed Vamos ver Só lançando Para saber Como eu falei Isso não é um review Eu só testei Um pedaço Do game Solto Então muita coisa Ainda está Tem muito espaço Para preencher Aqui dentro Da minha opinião Mas Como eu falei Me diverti Vamos ver Na hora que o jogo Sai Certo senhoras E senhores Mais uma vez Muito obrigado Por terem assistido Esse vídeo Se você gostou Não esquece O seu like Também se inscrever E ativar o sininho Para não perder Porque vai sair Mais vídeo Do Valhalla Eu vou postar Aqui as gameplays Mais específicas De momentos Mais específicos E explicando Mais a gameplay Enquanto ela está Acontecendo Então isso aqui Foi mais um apanhadão Porque quando eu falei Que joguei Deu burburinho Então Essa é a hora Deve dar uma avaliada E em breve Mais conteúdo Tá bom É isso Muito obrigado Vocês são incríveis Tamo junto Um beijo É nóis E tchau